Música Adalberto Pibiu Eu vou cantar que ele gosta de ouvir uma peleja Se você não fez nada é bom que faça Se você não é grande é bom que seja Se eu perder pra você eu vou embora Sem levar o dinheiro da bandeira A promessa melhor que o povo fez E que você hoje entra pelo cano Quem me viu enfrentando Vila Nova Não tem como apostar no Luciano Veja neste mundo, pede e prancha Vai levar o molé de Caetano Você quer me bater Mas é engano que razão eu não acho que ele deu Se você me abusa, tolhe uma surra e ainda carrega o seu cachê Você tem muita fama, mas eu sou muito mais cantador do que você Você quer me enfrentar sem ter com que eu já não sei essa voz de bicha vinda Até hoje não sei lá no motivo dessa sua pessoa você trazida Você foi uma escolha de sofrer que já deve estar muito arrependida Sua estrofe pra mim só sai partida que você é repleto de complões Tá aí só falando de Vila Nova E a você eu proponho bem depois Se achar ruim traga Vila para cá Quebra a luz e apanha todos nós Você pode cantar de dois em dois Seja aqui no sertão ou em baê Você vive enganando o seu fã público Carregando a metade do cachê Qualquer um amador de tapete ainda canta melhor do que você Sou poeta de rádio e de TV Porque sou Com certeza experiente Esse povo de aqui me admirava Mas comigo hoje a noite é diferente Toda vez vou voltar pra fazer verso É melhor não brincar com uma sapena que você vai morrer envenenado Eu topei nos maiores campeões como o verbo me rendeu amalopado Eu vivia mais fã no bicho bruto O meu verso é por todos ter gostado Que é docinho do jeito de biscoito Mas você hoje é doido e tá lascado E é perdido e tenta ficar afoito Você tem oito irmãos que fazem verso Mas você é pior que todos hoje Você pode juntar-se com o seu coito É difícil demais me ultrapassar Adalberto pedindo um desafio Meu seu nome eu agora vou botar Se pimenta o bueno não tem doido Do meu lado tem um pode levar Hoje a noite você quer superar Mas cantar ao meu lado não adiante O seu verso ruim não causa espanto Mas o povo comigo se espanta Quando eu pego um poeta eu vou pesar E o coitado chorando se levanta E o que você quer dizer É a vida que eu vou fazer E o que você quer dizer